E fala galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui no Brasil Tune mais uma vez Pra fazer mais um vídeo legal pra vocês E hoje nós vamos fazer uma modificação no Celtinha Teve um inscrito que pediu, porque eu acho que o nome dele é Eduardo E eu acho que ele pediu pra mim modificar o Celtinha E hoje também eu vou fazer, eu vou testar essas missões de caminhoneiros Pra gente ver como que é, então deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá E já estamos aqui com a Barbie da Shopee E a bicha tem um fuscão preto Ok, bora pegar Vamos acelerar o bicho porque vocês sabem que ele é o clássico E deixa umas sugestões aí de qual é o próximo carro que vocês querem que eu modifique Então acelera! Vamos ali ver as missões dos caminhoneiros pra ver como que é Pronto, abriu, ok Eu sei que começa aqui com esse caminhão Quem já jogou esse jogo, deixa aqui nos comentários Tem várias missões, level 1 ainda, vamos fazer depois Mas vamos primeiro passar perto da polícia com esse fuscão Estourando pra ver que a polícia vai nos perseguir Ó, acelera E pronto, chegou, chegou Já tá louca, bora usar o nitro Eita! Uou! Ei! Bati meu carro Não pode bater porque senão a polícia é bem louca, galera Uou, desviei Dei um olé Bora passar pela ponte Depois, né? Depois, né? Esse fusca rebaixado É muito forte! Puxa, galera O que que aconteceu aqui? É... O bicho enganchou E travou, né? Saí Do meu fusca Não! E a Barbie também bugou Ah! Boa! Não, 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 não Não! O jogo bugou Você não pode bater na rampa porque senão buga tudo Esse aqui é o fusca que a gente modificou Que todo mundo já conhece Aqui está o Celta, galera Vocês sabem que o Celta é um carrinho bem clássico do Brasil Então, bora começar Coloca uma foto aí, produção, de um Celta Pra quem não está lembrando, lembrar Olha como que ele é Aqui, ó, galera Galera, tem que ser rebaixado Mas depois eu vou fazer um carro na suspensão máxima Mas bora deixar rebaixado Vamos ver uma cor também que fique boa Azul Ficou bom, mas a gente já fez outro carro lá Com azul Pera aí Eu tenho uma cor que é muito clássica no Celta Vermelho Então, bora colocar o vermelho Vamos usar esse aqui, galera Ok, vamos agora pras rodas Essa não Temos que deixar ele bem brasileiro Mas essa aqui tem mais cara de Brasil Lógico que não pode ser pneuzão grandão, né, galera Tá rebaixado Aqui, ó Quatro Aqui tá bom Bora ver os aerofoles Meu Deus Nenhum combina Nenhum combina Mas o que mais combina mesmo é esse aqui, ó Que eu nunca vi É Celta com aerofole gigante Ficou mesmo só mais um detalhezinho Nenhum Nenhum Vamos colocar, tá Um pouco Agora que eu lembrei Ó Vamos ver Esse aqui, não Não Esse aqui, ó, galera Bora voltar Olha esse aqui Esse aqui vai ser top com o Celta E agora vamos ver como ficou nosso Celta E não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E olha esse Celta, galera Olha isso aqui Bonitão, hein O bicho arrasta Vai arrastar no chão, ó Vamos lá Ok, ó Ele é muito bonito Vamos ver com as outras câmeras Câmera de filme Aquela lá Peraí Não Essa câmera aqui é bugada, galera Olha isso Galera, aquilo ali era um gol quadrado? Vocês viram passando Olha essa câmera Meu Deus Barulho Barulho até que legal O som do motor dos carros é muito genérico Devia colocar o som dos carros mesmo Se algum desenvolvedor estiver assistindo o meu vídeo Coloque alguns sons dos carros brasileiros mesmo Ok, vamos lá Acelera Agora vamos acelerar Uou O bicho tá rápido, hein Isso aqui tá quase fazendo drift Então pro Eduardo que comentou pedindo o Celtinha Então aqui está o vídeo Até que o bicho ficou legal, galera Peraí A polícia tá perseguindo a gente Mas Produção Acha uma foto de um Celta rebaixado aí na internet Ok Não, não, não Bate Bora lá Bora lá Eita, galera Oxi Como? O que que aconteceu aqui, galera? O motor do Celta do nada explodiu Infelizmente, Eduardo O Celta não aguentou esse motor E ele explodiu do nada Não sei como A polícia só deu uma batida e o bicho explodiu Então o Celta até agora foi o carro mais fraco que eu vi no jogo Agora, galera, vamos fazer um Celta normal sem ser rebaixado Vou deixar o Celta original sem modificações Meu nome é Jefferson Eu sou um policial e um caminhoneiro Sou um policial à noite e de dia trabalho de caminhoneiro Meu Deus, galera Eu não aguento mais esse barco aqui É sempre barulho Não dá nem pra dormir direito Minha casa ainda está assim porque eu estou terminando de construir ela E esse é meu Celta que eu acabei de comprar Tá novinho Comprei ontem Nem coloquei a placa ainda Olha isso Novinho Legal Agora, vamos pegar meu Celtinha Porque já está dando a hora de trabalhar Bora lá Acelerar 3, 2, 1 E deixe seu like e se inscreva no canal Bora lá Acelerando Já chegamos na cidade Eu moro bem perto da cidade Opa Pronto Vamos lá, galera Eu tenho que chegar no trabalho rápido Antes que eu seja demitido Opa E o carro está novo Novo E eu gosto muito de Celta Bora lá Vamos por aqui, né É um pouco longe do meu trabalho Vamos Espera aí, galera Eu acho que eu errei o caminho Hoje é meu primeiro dia, né Então eu não sei muito bem Então, vamos lá Por aqui E deixe o like E se inscreva no canal Parece que estamos chegando Ali é a pizzaria do Emanuel E eu depois vou comer uma pizza Eu acho que é esse lugar aqui que eu vou trabalhar João Mineiro Ok, né Bora lá Eu fui o primeiro a chegar E já tenho uma carreta pronta Opa Vou deixar meu carrinho bem estacionado Eita Acabei de bater meu carrinho Não vi Tá bem Bora sair Pera aí Aê Vamos Agora pegar Primeiro dia de trabalho aqui Espero que tudo dê certo Então vamos lá Olha o tanto de entrega pra hoje São 40 entregas pra mim fazer até o final do dia É o jeito, né Eu tenho que trabalhar Vamos lá Esse caminhão é bem legal Vamos pegar e bora Siga o GPS Então vamos seguir, né Opa Olha ali, galera Um gol quadrado Olha o tanto de ônibus que tá aqui, galera Será que é uma excursão? Ok Bora se importar no nosso trabalho, né E deixa os caras aí que nós temos que fazer nosso trabalho Ali Ah, então essa aqui é a parte que nós temos que pegar Vamos lá Pera, vira a câmera Com cuidado Com cuidado E foi Nossa, já engatou? Já engatamos aqui Agora vamos seguir o GPS e levar essa mercadoria Mercadoria Então vamos lá É, vai demorar um pouco Oh Meu Deus Tremeu um pouquinho Tem que ir reduzindo Quebra a mola Aqui, ó Chegamos E Bora Peraí Deixa o seu like Inscreva-se no canal Level 1 Completo R$1500 Muito bom, hein Não vai dar pra mim pagar a parcela do meu celta, não Então eu vou ter que fazer um bico ali na pizzaria Então Bora lá Meu Deus Essa é a vida do brasileiro Level 1 Já peguei minha moto Mas aí você me pergunta Por que você não tira a roupa de policial? Porque Depois que eu terminar aqui Eu já vou direto trabalhar No batalhão Então, ó Vamos lá Bora Ah Sério que eu vou ter que seguir esses círculos verdes? Vamos entregar rápido Ah Meu Deus Venha buscar A moleca pegou logo três pizzas De... Meu Deus Por que o cara não veio andando? Aí galera Concluído É... O primeiro dia Não vou entregar não Vou embora que já estou cansado Mas galera Uma pergunta Já que esse jogo tem alguns bugs Será que se a gente passar É... Com o nosso personagem ali Com o nosso personagem Será que vai? Ah Eita Polícia começou a me seguir Então Bora acelerar É um carro Polícia Não Ah Vamos lá Acelera Agora eu tenho que voltar pra casa Né galera Ó Vamos lá E tô quase chegando Agora espero que os caras Desliguem esse som aí Que eu preciso dormir Chegamos É... Bora sair do nosso carro E bora logo Agora eu preciso entrar em casa